E agora vamos ao comentário de cultura com César Tiota. O Sesc Pinheiros estreou ontem o espetáculo Doppelganger, o mito do duplo, escrito e dirigido por um dos magos do Teatro e Cinema Nacionais, Domingos de Oliveira. Conta a história de um casal de atores que vive um casamento insuportável até que o marido sai de casa, mas fica o seu duplo. E o que era ruim fica pior. As cenas se passam no consultório do analista do casal, um misto de terror e humor. Em cena, Ricardo Kozowski, Priscila Rosenbaum e André Matos, até 14 de novembro. Outro destaque da semana é a retrospectiva da pintura de Yolanda Morrali, com lançamento de livros sobre sua vida e obra, amanhã na Dan Galeria. Yolanda foi uma pintora de grande qualidade, do figurativo ao expressionismo abstrato. Chegou da Hungria nos anos 30 e radicou-se em São Paulo. Estudou com Lazar Segal, frequentou todos os grandes artistas de sua geração e participou de duas bienais. A homenagem a 36 anos de sua morte é mais do que oportuna. Maria Alice Millet conta sua vida no livro, num texto muito agradável. E no dia 28, a Galeria Almeida e Dale abre uma amostra de pinturas e desenhos de Ismael Neri, o grande ícone do modernismo brasileiro. Uma amostra de Neri é sempre um acontecimento, já que das cerca de 100 pinturas que concebeu em sua curtíssima vida, de 1900 a 1934, a maioria está em coleções privadas e só reaparece nessas ocasiões. A amostra reúne mais de 60 obras, entre pinturas, aquarelas e desenhos, até 12 de dezembro. No Jockey Club, vai até o dia 8 de dezembro, o Festival Vivo Open Air, com uma plateia ao ar livre para 1.400 pessoas. Numa tela do tamanho de uma quadra de tênis, são exibidos clássicos como ET, O Mágico de Oz, Pulp Fiction, O Iluminado, Mad Max e Jurassic Park. No palco, shows de Arnaldo Antunes e Preta Gil. A programação completa está em sp.openairbrasil.com.br. Boa noite. Boa noite.